O Daniel deu entrevista à TNT Esportes Brasil e falou sobre a possível convocação de jogadores do futebol brasileiro, em especial dessas quatro equipes aqui, né? Flamengo, Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, Fluminense, atual campeão da Libertadores e Atlético Mineiro. Isso porque esses times aqui, esses elencos, tem grandes jogadores, né? E a chance de terem ali alguns jogadores convocados ali para a Copa América e que esses clubes sejam desfocados, principalmente no Brasileirão, é muito grande. E o Dorival falou sobre isso. Ele falou o seguinte, abraço. A seleção sempre foi o maior objetivo de um atleta profissional. Temos que ter a sensibilidade do momento de cada clube. De repente, conversaremos para que o número de jogos seja menor, para que tenhamos a possibilidade de ter os melhores jogadores. Podemos encontrar o caminho juntos. Fecha astro. Então, mano, isso aqui é uma boa ideia até que o Dorival pensou bem aqui. Agora, vamos saber se a CBF vai executar, né, mano? Times estão pedindo para que... Alguns clubes já estão enviando ofício à CBF para que o campeonato pare durante a Copa América, né? Principalmente esses clubes aqui que, com certeza, serão os mais prejudicados. Flamengo e Palmeiras, então, tem jogadores uruguais, Fluminense tem jogador colombiano, Atlético Mineiro também tem jogador estrangeiro. E assim vai, mano. Flamengo e Palmeiras